Beleza, então, calma, calma aí, hoje, 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 se acalma Hoje, ainda é dia 15, não é nem dia 20, pra gente ter que fazer desse vídeo aqui Não sei quando é que isso aqui vai sair, mas tudo bem, eu vou valer, tá? Pessoal, 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 tá chegando as férias e todos os dias de férias eu tô muito branco, meu pai do céu, e todo, meu pai, na claridade, eu tenho um artigmatismo, aí ferro com a minha visão, sol bem aqui, não tá, vamos tentar de novo Pessoal, tá chegando as férias e vocês sabem que todos os dias de férias eu faço um vídeo falando como vai ser o canal, como vai ser as frequências de vídeo, o que que eu vou fazer, como vai ser tudo, e vocês fiquem sabendo aí, eu peço também a opinião de vocês Peço aí, apertei no sino e se inscreva-se no canal, porque é muito importante, porque se for sair um vídeo desse, e nenhum inscrito estiver apertando o sino, o que que vai acontecer? O YouTube não vai notificar o vídeo pra você e você vai acabar se perrando e não vai ver o vídeo, ou seja, você vai se tornar um inscrito fantasma como é praticamente todo mundo aqui do canal, é, como é que é que é verdade, tá, mas então vamos lá, pessoal, vocês tá chegando o dia de férias, vocês sabem que todo dia de férias eu faço isso, faço essas coisas lá de falar e tal, tal, e aí o que que eu vou falar hoje, pessoal, tá chegando meu aniversário, né, e tá chegando o meu celular novo, eu não sei qual meu celular, eu vou comprar, que droga, mas tudo bem, pessoal, o canal vai mudar, geral, na geral, mas o banner eu não vou mudar não, porque eu, sabe como é, o banner é bem difícil de fazer, né, eu não vou fazer, não vou mudar banner, tá certo, mas assim, pessoal, o canal vai mudar, bom, mudar o estilo de jogo, eu vou tentar trazer GTA pra vocês, eu não vou prometer, né, porque vai dependendo de qual celular eu vou comprar, vai dar certo pra mim trazer o GTA, mas eu não vou prometer, tá certo, então, fique aí na cabeça de vocês que eu vou tentar trazer GTA, porque vai ser uma, se eu vou trazer GTA, eu não vou me controlar não, velho, cê sabe que, sério, velho, sério, tem que fazer no PS2, GTA não dá bava nem sei lá, por quê, se eu vou fazer essa de GTA aqui, eu vou ter que jogar, nego, eu não vou poder ficar parado lá, eu vou ter que jogar, só se eu for fazer série de missão e não jogar nada, só missão, e é porque se eu for gravar, né, vai dar muito assim, porque eu não me controlo, eu, às vezes, faço a missão lá doida pra, antes de gravar, e eu acabo perdendo missão e vocês acabam reclamando, assim como foi no Clash Royale, eu não vou mais gravar Clash Royale, vou parar, porque vai chegar uma hora que não vai dar, né, mano, entendeu, mano, vai chegar uma hora que eu não vou poder mais gravar, e aí, todo mundo vai reclamar, então, a GTA vai ser uma série meio assim, que eu vou pensar, mas não se preocupe que vai dar certo, eu vou trazer, tá certo, também tem outra coisa, pessoal, live, sim, se eu vou ganhar o meu celular atrasado, vai dar pra fazer live, muita live, mano, eu tô pensando em criar até a sexta-feira game, porque a sexta-feira game a gente faz live de jogos no celular, e aí a gente fica conversando e tal, mas vai ser muito legal fazer live também, peça qualquer coisa, eu vou botar os cards aqui pra você botar, tá bom? Pessoal, também eu vou fazer uma coisa muito legal, que é Daily Vlog, é, Daily Vlog, qualquer clipe que eu for, eu posso até, eu não vou me prometer, uma coisa que eu ainda tô pensando, mas eu não vou prometer, mas eu vou tentar fazer, tá? Outra coisa que é muito legal, que eu vou fazer nessas férias, é, caso que não saia, dois vídeos por dia, é, pessoal, não vai dar três, não vai dar mais quatro, não vai dar assim, por quê? Eu vou tributar com as regras lá doidas, que não dá, então vou fazer dois, só dois, só dois vídeos por dia, é uma coisa assim, mas vai ser legal, dois vídeos por dia, vai ser muito foda, um, ah, também tem uma coisa que eu quero que vocês votem, ou então bota nos comentários se não tiver o card aqui, que é, se vocês querem que eu continue a série de notícias, eu tenho uma série, uma série das maiores séries aqui do canal, que é notícias, onde eu apresento várias notícias da mídia, só que assim, eu parei, parei, eu parei na notícia 60, velho, 60, tem já 60 vídeos postados nessas playlists, velho, e eu parei, 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 acabou, tchau, fui, e eu quero que também, eu quero que vocês votem aí se vocês quiserem, tá certo? Se vocês querem que eu continue, se vocês querem que eu faça de novo, pode votar aí também, pode comentar, e pessoal, 600 inscritos, tá muito, não tão perto, mas tá muito perto, aperta esse botão de inscrever aqui, ó, entendeu? Deixa eu me lembrar, deixa eu me lembrar o que eu vou fazer, deixa eu me lembrar o que eu vou fazer, meu Deus, deixa eu me lembrar o que eu vou fazer, ah, lembrei, não, não lembrei não, eu acho que não é mais nada, mas os jogos assim, jogos pesados, respanáveis, content strike, eu vou tentar trazer sim também no canal, jogos que não dá pra fazer com esse celular, que é um jogo que eu não me impede, muitas pessoas me pedem pra trazer no canal, junto, traz jogos daquilo ali e tal, porque foda, e eu não consigo trazer, eu fico meio assim, porque a pessoa pede, né, é assim porque a pessoa quer, e aí, ela não tá, mano, tá, eu lembrei, live de debater, se a vocês aprovarem também, eu vou fazer uma live de debater assuntos, de jogos, essas coisas, pode debater, não vai ser muito legal, pessoal, né, vai ser uma coisa muito legal. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de coração desse vídeo, sério, é mais pra aviso, né, mudanças no canal, essas coisas, etc, porque vai ser muito legal as férias, vai ser muito bom, eu espero que todo mundo goste, e espero que vocês voltem por aqui em cima, ou então por debaixo nos comentários, e se inscreva no canal, se você não é inscrito, sempre eu falo isso, meu Deus, o que que a gente escreve? E é isso, valeu, fui, vai na G2A, tamo junto, tchau!